Parabéns, você concluiu os estudos do CER, vencendo módulo após módulo, eu estou muito orgulhoso da sua persistência, da sua constância, você vai conseguir a certificação bem. Então, vamos resumir esse módulo 7, que é um módulo bem curtinho, vamos lá, vem comigo. No módulo 7, nós iniciamos falando de API, análise do perfil do investidor, que também você pode lembrar de agora pode indicar. Agora pode indicar, porque só é possível fazer indicação de produtos de investimento após o cliente responder o formulário de API, para poder ser feita a adequação, o suitability dos produtos certos ao perfil do cliente. Na análise do perfil do investidor, nós verificamos o objetivo do investidor, o horizonte de investimento, a situação financeira e o conhecimento do investidor em relação a produtos de investimento. Ainda nesse módulo, falamos de finanças pessoais, de orçamento e de capacidades de poupança. Lembra que o índice de dividamento é calculado através do passivo dividido pelos ativos. O que mais a gente fala aqui? Aqui a gente fala sobre heurísticas, heurísticas são atalhos mentais na nossa tomada de decisão. E temos algumas heurísticas que influenciam a tomada de decisão do investidor quanto a produtos de investimento. E aí tem a heurística da disponibilidade, que é quando o investidor toma uma decisão baseada em informações de curto prazo, uma memória recente, algo que aconteceu e está fresquinho ali, é recente na sua memória. Já a heurística da representatividade são decisões baseadas em informações de longo prazo ou ainda de um elevado apelo pessoal, de apegos pessoais. Falamos da heurística de ancoragem, que é quando o cliente, o investidor, ancora um valor ou um dado ou um número para tomar uma decisão. Falamos ainda da heurística de perda, da aversão à perda, na verdade. E essa é interessante, porque ela é contra a intuitiva, a aversão à perda é assim, o investidor tem tanto medo de perder que ele não executa suas perdas, ele fica guardando aquelas perdas ali no bolso, ele não as executa. Eu gosto de comparar com o relacionamento tóxico, que você está afundando junto com o relacionamento e não alarga, não abre mão, não executa essa separação, essa perda. Tem algumas características na heurística de aversão à perda, que vai ser manter posições perdedoras e se desfazer rapidamente de posições vencedoras. Tem medo de executar a perda. Temos ainda a heurística de framing ou heurística de enquadramento, que está ligada a como a informação é apresentada, dando o viés mais para o lado positivo ou mais para o lado negativo, e aí o cliente aceita informações positivas e vai rejeitar as negativas conforme o seu interesse. Tá bom? Falamos ainda do Cé sobre os viéses comportamentais. O excesso de confiança é aquele investidor que tem elevadas movimentações na sua carteira, gerando grandes custos de taxa de corretagem. Sempre vai aparecer essa característica do excesso de confiança. Temos também o viés comportamental, conhecido como a armadilha de confirmação, que é aquele onde o investidor vai descartar toda e qualquer informação que conflite com a sua opinião já formada, porém ele vai precisar se sentir validado pelos demais. E para concluir, os viéses comportamentais falamos da ilusão de controle, que aquele investidor já acredita que pode prever as movimentações do mercado se ele superestima a sua capacidade. Vamos falar ainda de venda casada, que é quando se condiciona um produto ou um serviço a outro produto ou serviço. Só faço isso se você adquirir aquilo. Quando você condiciona, isso é venda casada. Lembra? Venda cruzada é permitida. Inclusive a própria indídua faz essa distinção. Estudamos também os tipos de rentabilidade. Eu sempre vou apresentar em paz. Rentabilidade observada e esperada. A observada é aquela que já passou. Enquanto o que é esperada é a futura, aquela que eu aguardo. Rentabilidade bruta e líquida. A rentabilidade bruta é antes de descontar o IR e a rentabilidade líquida é após descontar o imposto de renda. Já a rentabilidade absoluta e relativa, a absoluta é a rentabilidade só de um ativo. Enquanto que a relativa é a rentabilidade de um ativo em comparação com o outro. Muito bem, você venceu o módulo 7. Parabéns, estou orgulhoso. Porém, os estudos não terminam aqui. Eu vou pedir para você fazer simulados, testar o seu conhecimento. Veja o nosso vídeo de dicas para a prova. É importantíssimo que você veja ele. Mais uma coisa. Faça revisões. Estude. Verifique onde existem deficiências. Reveja, acredite em você que a certificação vem. Parabéns, por ter chegado até aqui, você vai conseguir.